Rapidinho, vocês estão com medo, eu vou fazer um bolo hoje pro cowboy, eu quero só ver se tá tudo certo São três ovos, um bolo normal, simples, três ovos, é by leite, vai né? By leite, tem farinha de trigo? Tem E a Kay vai fazer um bolo hoje à noite para o Gustavo, porque amanhã é o aniversário dele Então ela quer surpreender aí o amado com um bolinho E como ela não sabe fazer o bolo muito bem, ela pediu ajuda das meninas para recapitular como é que faz o bolo A Domitila e a Aline foram falar como é que faz o bolo Então já já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar esse bolo, hein? Já deixa aqui nos comentários se o bolo vai sair bom ou ruim Mas eu vou atualizar vocês de tudo que acontecer Então já comenta aqui e já deixa também antecipado Parabéns para o cowboy e para o Gustavo Se você gosta muito dele, comenta aí e corre para assistir os nossos outros vídeos aqui no canal A gente posta toda hora e todo momento tem vídeo novo Então fique ligadinho que já já tem mais vídeos sobre o BBB